E o que não fazer nesse momento? Nós todos estamos sentindo os impactos, sejam eles emocionais, psicológicos ou financeiros. Por isso a gente deve evitar postagens ou pronunciamentos egoístas ou derrotistas. Além disso, não devemos explorar crises para gerar conteúdo. Por isso, sem piadas questionáveis, que podem ofender profissionais da saúde, trabalhadores da linha de frente, pessoas infectadas, familiares. E ainda eu não oriento lançar, por exemplo, promoções usando a pandemia como argumento. Deixa para depois, lança apenas alternativas para que as pessoas possam antecipar a compra e o pagamento, por exemplo. Ou comprar produtos essenciais por delivery ou takeaway para pegar e levar. Note-se que se explicita com a pandemia a necessidade da comunicação de crise ser permanente e contínua. Eu repito e bato nessa tecla, porque é um processo planejado antes da crise para ser implementado dia após dia. E de forma mais intensa no momento de estabilidade, como agora, por exemplo. Por isso, se trata de um processo diário de comunicação, com a realização de projetos que dão visibilidade positiva à organização, transformam realidades de pessoas e organizações, estabelecem relacionamentos de qualidade e fortalecem a marca. Tal lógica constante é o que vai permitir, então, essa construção de uma base sólida, um estoque de confiança e reconhecimento junto à imprensa e aos demais públicos com quem a organização se relaciona. Além disso, nós devemos lembrar que o momento de crise é também um momento de aprendizado e inovação. Então, é hora de a gente ser criativo, de encontrar as alternativas, novas soluções. Além de ser um momento de nos regenerarmos e evoluirmos enquanto cidadãos. Corriqueiramente, afirma-se que os desafios se impõem e se sobrepõem em momentos de crise. É fato. Porém, deve ser analisado sob a luz as oportunidades de ajudar, de potencializar ocasiões, de criar alternativas, de transformar as realidades e de fortalecer relacionamentos. Então, essa é a hora de os posicionamentos se mostrarem úteis, né? E não apenas discursos enquadrados. Aliás, o posicionamento organizacional aplicado é que vai dizer muito sobre a ética desse negócio, sobre a visão dos gestores. Também, nesses momentos turbulentos, a organização e os gestores de todas as áreas precisam se aproximar. Ainda mais e unir esforços, inclusive com outras empresas, é dessa dinâmica que vão surgir ideias produtivas, que vão, por exemplo, se perpetuar, seja na produção, na comunicação, seja na contabilidade, na informática. Então, falando nisso, no pós-isolamento, o que deverá ser feito pelas organizações para se reaproximar desse público, né? Nós vamos precisar nos reinventar. E para isso, nós precisamos pensar nas opções ainda hoje. Então, por isso, da importância de um relacionamento de longo prazo e não apenas num momento de crise como esse. Isso nos explicita que os negócios baseados em venda e lucro vão precisar repensar o seu modo de existir e de agir a partir de agora. Se não o fizeram ainda antes. Nessa direção, eu também sinalizo um ponto importante. Que as vendas poderão ser perdidas, mas isso vai acontecer para que vidas sejam mantidas. Mas toda crise passa. Então, essa não vai ser diferente, vai deixar marcas. Mas, pelo menos, já ter a ter mão, quem sobreviver já vai ser o vitorioso por estar vivo. É um momento de voltarmos à essência humana, de ter empatia e ajudar. É um período nesse próprio sentimento da humanidade que nos unirá e nos fará superar. Por isso, mais uma vez, será preciso repensar os negócios baseados no lucro e também pensar na importância da comunicação daqui para frente. Por isso, mais uma vez, será preciso repensar os negócios e hematóns. Obrigado.